Boa noite, boa noite, boa tarde a todos, sou a Monja Zen Chu da Comunidade Zen Budista e estou aqui junto com meu amigo Fábio para mais um Petisco Zen, Thalita também entrou hoje um dia maravilhoso, viram que domingo tão bonito e super especial, Kim Daniels, Barros, Ronyara, boa tarde, João Church, Edwin 2020, Kim Daniel, boa tarde, boa tarde meninos, Vânia, um dia especial e isso que eu queria ver se conseguimos um dia entender que o especial do momento é quando a gente está, não é? Pode ser aquele dia espetacular, mas eu não vi, eu não curti, eu não estive, eu não fui cedir, então de que serve? A gente tem que, bom, não que o dia tenha que servir para nada, ele e eu que é e não estarem aí, se a gente está curtindo, não digo por nós, né? Que dizemos, ai, mas que teve de especial esse dia que eu estive aí, que mais? Muito bem, Grosso, Sônia, hoje dia 9 de agosto, nossa, o ano está desaparecendo, não digo que está passando rápido, está se esfumando, está desaparecendo, né? É incrível, Eduardo, seja bem-vindo, Sá, Sá, Jiba, Karol, Rao, tudo bem, Rao? Elton, seja bem-vinda, diz Trunks, sejam bem-vindos, fracassos, espero que esteja tudo bem com você, Natique, ah, Caico-san, por fim, boa tarde, pessoas da comunidade, Rao e Caico, Karol, boa tarde, Margarete, Talita de novo, muito bem, de novo não, mas que bom que está aqui, disse, ai, agora eu vou sair, né? Flanaves, Nareal Karol, ai, Mondinha mais linda, será que sou eu? Muito bem, bom, está vendo, já ia começar a me achar, e é o momento de me apresentar de novo, o Eguinho vai para outro momento. Boa tarde a todos, estou muito feliz, como todos os dias, todas as tardes, neste horário especialmente, e às 18 horas também, porque vocês me dão a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que me passaram. e é muito gostoso poder compartilhar. Se a gente tem fé em um produto, que o budismo seja um produto, eu digo, um filme, uma comida, um produto, e você sabe que fez bem para você, mudou sua vida, você quer passar isso. Não, comprar isso é bom, ou empresta, ou vai procurar, ou procura no jardim, troca, faz alguma coisa, porque isso é bom. E isso é o que eu faço com os ensinamentos budistas, para mim são o melhor, mudaram minha vida, e eu entendo, como monja budista, que a revolução começa por essa revolução interior, esse autoconhecimento que só nós podemos atingir dentro das nossas próprias mentes, né? E por isso eu compartilho com petiscos zen, coisas pequenas, gigantes, gostosas, espero, né? Para vocês começarem a refletir, pararem de ficar clichês, a vida não é um clichê, a vida nunca se repete, e nós vivemos com esses, como disse minha mestre, jargões, é a mesma coisa que clichê, sabe que repetimos as mesmas coisas, olhamos do mesmo jeito, falamos do mesmo jeito, escutamos do mesmo jeito, a fala mudou, a pessoa mudou, a circunstância mudou, e a gente continua escutando a mesma coisa, ou escutar clichê, né? De quem? Daquele que não está aqui, não está na hora, ficou, empacou, uma personagem empacou em determinado momento, e não consegue enxergar e ver o que está, escutar o que está na sua frente. Eu queria contar para vocês rapidinho uma história muito bonita, é uma história indiana, que é assim, e depois vai ver porque eu vou contar. Era um guru muito famoso pelos seus grandes poderes, extraordinários, ou seja, ele podia ver coisas que estavam acontecendo a milhares de quilômetros de distância. E assim vivia ganhando sua vida, ia de vilarejo, vilarejo, estas histórias têm dois mil, três mil anos ou mais, são muito antigas. Olha como a mente humana não mudou, continuamos igualzinhos. E ele, bom, ia de aldeia, andei e ganhava seu pão, impressionando muito os camponeses bem ingênuos, né? Porque ele dizia, nossa, estou vendo, um ladrão saindo de tal lugar, já pegaram. E o pessoal, como faz? E dava arrozinho, corre, comidas, legumes. Até que um dia chegou numa aldeia, ele foi, como sempre, muito bem recebido. E falou, falou, falou. E o chefe da aldeia, muito impressionado, convidou ele para almoçar, né? E eu disse, bom, enfim, aceito, né? Sou um pobre, uma pessoa humilde, mas eu aceito muito o seu convite. E quando eu estava indo para a cabana, a casa do chefe da aldeia, ele parou de repente e disse, xô, xô, sai, 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 cachorro imundo. Sai, isso mesmo, sai correndo. Todo mundo ficou aí porque não tinha cachorro, não tinha nada, né? Perguntaram, o senhor está bem? Dizem, não, não. É que eu acabei de ver que num templo de seus ancestrais, que está a muitos quilômetros daqui, né? O cara, sim, sim, então, tinha um cachorro que ia profanar um atum, um altar, mas com meus poderes maravilhosos, eu vi esse cachorro e eu afugentei, né? Todo mundo, nossa! Bom, este aqui é poderoso, né? Só que a mulher do chefe da aldeia estava assim, ó. Estava de olho nele, né? A mulher cética fez o seguinte, sabe aquela curry? Esse molho indiano, né? Gostoso, saboroso, alguns muitos ardidos, outros menos noces. Eu gosto muito do curry estilo japonês, que tem um toque doce, eles colocam maçã no molho, ai, uma coisa espetacular. Bom, então, falando, voltemos. Ela, o chefe falou para ela, olha, ele me comentou que ele gosta muito de curry, ou seja, dá uma porção generosa, né? Coloca os vegetais e em cima bastante curry para que ele fique feliz, porque um homem santo, um homem extraordinário, e ela ia dizer, hum, hum, né? O que fez? Ela colocou o curry primeiro, e por cima o arroz e os vegetais, e entregou para ele. Quando ia sentar a comer, ele ia fazer a benção, e de repente viu e disse, boa mulher, desculpa, eu acho que você esqueceu de colocar o curry. E disse, ah, você foi capaz de enxergar um cachorro a não sei quantos milhares de quilômetros de distância, e você não está enxergando o curry que está sob o teu arroz. E aí, termina o arroz, e depois tem o moral de história, né? Aqueles falsos gurus que impressionam as pessoas, e você dirá, mas por que a monja está contando isso? Será que ela gosta muito de curry? Gosto o japonês, né? Que não é muito picante, não é muito apimentado, tem um toque doce como toda comida japonesa, Enfim, mas o que me chamou a atenção, inclusive, quando eu li isso, faz anos, 15, 20, 30 anos atrás que eu li isso, mas ficou a história. É pelos acontecimentos agora, temos grandes coisas que estão acontecendo. Coronavírus, agora temos Beirute, né? Amanhã será o quê? Que vai ficar a nossa preocupação. A gente, a milhares de quilômetros, só estamos pensando nisso. Não é para não pensar, não é para não ter, inclusive, poder ajudar, se houver algum jeito de a gente ajudar, vamos ajudar. Não é para não rezar, não é para não se preocupar, não é para não ter empatia. Claro que sim, gente. Não seria, imagine, ah, não é que eu só vou me preocupar da minha vidinha pequena e os outros, os outros são também, a gente, pessoas que são fatíveis de sofrer acidentes, atentados, morrer, passar fome ou pegar um coronavírus. Nada me afasta desses seres humanos. Qual o ponto que eu quero ir hoje? Como a gente cria arte, faz coisas maravilhosas, como nos criam necessidades, inclusive, de informação. Eu me lembro, um canal na Venezuela, acho que dizia, porque você tem que estar informado. Eu ficava de cabelo em pé cada vez que me diziam isso. ela criava uma sensação de que eu tenho o meu dever e se eu não escuto eles e não concordo com eles, estou errada. E via os borregos religiosamente, sete, oito da hora, oito da noite assistindo, quando às vezes não tinha necessidade, não queriam outras coisas. Mas eu tenho que. Ou seja, nos induzem, muitas vezes com situações que claro que aconteceram, claro que são trágicas, claro que estão ainda. Não conseguimos a vacina com o coronavírus, esse atentado em Beirute e tantas coisas que estão acontecendo, inclusive, sobre nossos narizes. Quem é o Kerry? Então, o petisco de hoje é, veja o que está sobre o seu nariz. O Kerry está aqui, não só está a mil quilômetros, dos mil, cinco mil quilômetros, não está em um assunto que a gente nem sequer faz ideia de onde surgiu esse coronavírus, que criaram, não criaram, o que sabemos é que está. E que em São Paulo, por exemplo, está disparando o número de pessoas. No Brasil, chegamos a cem mil mortos. Uma tragédia. Indubidavelmente que sim. E o que está sobre o meu nariz, eu vou também esquecer, como esse senhor que ele falava que ele sabia aquelas coisas portentosas que ninguém podia confirmar, corroborar, mas deixava impressionado muitos outros. Ou seja, uma personagem. Que personagem estamos fazendo nós? Só falando das coisas que cautecem no exterior. E eu não enxergo os atentados que eu faço, autoatentados comigo mesma, porque me induzo ou me induzem a só olhar o cachorro que está a três mil quilômetros, a bomba, as pessoas que ficaram sem casa, ficaram desnorteadas. Isso se distrai um pouquinho, tá? E quando o assunto ficar cansativo, percebam, vão encontrar outro e vão descontinuar aquele e você fica... E o que aconteceu com os feridos? E a cara que ficou sem casa está fazendo o quê? Não dá mais informação, porque a gente pode cair no perigoso costume de dizer, mas isto já foi dito? Ah, vou me ocupar dos meus assuntos. Cuidado, cuidado, não se ocupe, não se ocupe dos seus assuntos. Olha, tem outra coisa lá, vamos ver, alpinistas subindo, três desapareceram, uá, de novo, o cachorro a cinco mil quilômetros e eu com tanta coisa, também, não digo para só me preocupar de uma coisa, ou só daqui, também para me preocupar, eu fujo feliz, não enxergo o que está aqui, o que está aqui, o que eu estou vendo, as injustiças, as injustiças no cisterno, comigo mesmo. Eu sou uma pessoa justa comigo, eu me aprecio, eu me valoro, mas para tudo isso, caímos sempre nesse costume terrível do budismo. E quem é você? Você vai valorizar o que não conhece? Você tem uma joia preciosa, leva para o tasar, e especialistas dizem tantos, por quê? Porque tem que ter conhecimento do valor, nós que somos mais do que todas as joias preciosas do mundo, nós, que nossa joia de idade, essa capacidade de ser joia é tão curta, a gente não é diamante que é eterno, diamante só que é eterno, esse filme de Jason Bond, não, temos pouquíssimo tempo para ver que o Corrie está aqui, embaixo do meu nariz, na minha cumbuquinha, e que se eu me acho tão esperto, posso ter a capacidade de olhar e ter empatia, compaixão, e ajudar todo mundo a que o mundo seja melhor, sim, mas eu não posso esquecer que tenho uma cumbuca com o Corrie que está me esperando para eu perceber e começar a olhar de novo para dentro, me alimentar dos meus problemas, alimentar meu conhecimento, alimentar minhas perguntas, alimentar minhas respostas, não é para ficar, lembre, nem oito, nem oitenta, caminho do meio, é o caminho dos Budas, não se induçam e não permitam ser induzidos, que tal coisa aconteceu, claro que sim, vamos rezar, mas isso que aconteceu 50 anos atrás, 70 anos, não apaga, não faz com que o presente desapareça, de jeito nenhum, estamos inseridos neste momento, e este momento foi o que nos tocou viver, o que vamos fazer? Esperar em stand-by, vendo só coisas que estão acontecendo em outros lugares, com outras pessoas, para daqui a 10, 20 anos, quando alguém diga, vamos comemorar o 9 de agosto de 2020, porque foi o dia tal, tal, vamos comemorar, por que não comemoro esse dia? Por que você não foi esse dia? Por que você não disse, estou neste dia e vou me dar de presente, estar presente neste dia? Ah, não, vamos esperar que não se induçam de jeito nenhum, é aqui agora, o curry está aqui, a gente vê o que está acontecendo no mundo, porque não estamos isolados, nem do mundo, nem de nós mesmos, nós somos produto e nós somos manifestação também de tudo que está acontecendo, o que é mais importante, aquilo que eu não posso resolver, aquilo que eu só posso ficar fazendo manifestos, e orações, e eu, caridade comigo, pena comigo, compaixão comigo, que eu não me conheço, que eu não me cuido, que eu não me exploro, que eu não me acolho, tantas feridas que ainda temos por dentro, para que hospital vamos ir? Qual o remédio para essas feridas? Emocionais, traumas, lembranças, atitudes, fatos que aconteceram que a gente não consegue sair disso, e estamos aí, quem vai nos ajudar? Quando vai dar notícia a isso? Nunca, porque ninguém, nem você mesmo, sabe que tem tudo isso. Então, a proposta de hoje é isso, não vamos esperar, dizer, nossa, olha o que está acontecendo, e eu, minha vida, continua acontecendo aqui. Não é ignorar o que está acontecendo no mundo, mas que, por acaso, vocês perceberam que a gente também faz parte do mundo, ou vamos contemplar e ter dor de qualquer pessoa que estiver sem sofrimento, inclusive nós, ou não fazemos nada, não é? Compaixão, Kanon Bodhisattva, o Bodhisattva da compaixão, ela não diz, eu vou ter mais compaixão pelas pessoas do Beirute, não, ela também tem compaixão, sabem por quê? Por aquelas pessoas que não guardaram o que estava armazenado pelos corruptos que se omitiram pelas pessoas que calaram, pelas pessoas que pagaram, não só pelas vítimas, tem compaixão dos ignorantes, dos cobiçosos, dos invejosos, dos raivosos, compaixão é para todo mundo. Nós também fazemos parte deste mundo. Não só fique maravilhado da dor, da tristeza, da alegria que há lá fora, dentro de nós. Lembrem, ai, 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 cadê, cadê minha vida? Está aqui. Como diz essa mulher, você conseguiu enxergar um cachorro a 5 mil quilômetros, mas o Curry que estava na tua cumbuquinha que você nem cheirou, né? Então, vamos parar de mentir, vamos parar, vamos começar a ter essa honestidade de dizer, não sei, é verdade. E muitas vezes quando começo a encontrar que alguma coisa está me incomodando, eu vejo notícias, critico, falo das outras coisas para me distrair um pouco, né? Às vezes a gente tem que arejar um pouco a mente, sim, mas nem sempre. Tem momentos que é inevitável, quando é o momento de sentar e ensazer, né? Que é o encontro com nós mesmos para quando vamos agiar. O momento é aqui e agora. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. É ontem, gente, que a gente tem que começar esse procurar cadê seu Curry, não são os milagres de fora, não são as coisas que me dizem para eu ficar chorando ou rindo. Eu quero chorar, né? Com meus motivos, eu quero rir das coisas que realmente me fazem rir. Conhecimento, autoconhecimento, e a gente vai comer todos os dias aquele Curry maravilhoso que não tem que olhar para fora porque sempre esteve sobre nossos narizes. agradeço muito a companhia neste dia espetacular indiano, porque o Joseph Curry e um conto indiano faz 3 mil anos ou mais. Muito obrigada. Nos veremos hoje às 18 horas, quem quiser ver se é verdade, né? Não fiquem ouvintes, profissionais, tenham cuidado. Esse é um vício. Só escutar. A gente tem que colocar as mãos na massa da vida da gente. No budismo, na minha prática, usa Zen. e amanhã de novo, neste horário, Buda sempre escutando aqui nesta sangra do Petisco Zen que já vamos para mais de 4 meses. Muito obrigada e nos veremos amanhã, hoje às 18 horas. Bom lanche, meninos. Obrigada. Tchau. Tchau.